Olá galerinha, estou trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez eu estou ensinando aqui para vocês como se faz para criar um canal no youtube, é muito fácil, é tipo vocês baixam o negócio de gravar o vídeo móvelzinho, e depois vocês gravam o vídeo galera, depois vocês vêem lá no youtube mas muito fácil, quando vocês já estiver lá, se o de vocês não for que nem o meu, vocês vão ver um negócio que eu vou mostrar sai daqui, sai daqui galera vocês vão aqui ó, no início aí se o de vocês não for, é que nem o meu aqui ó, aí vai ter um negócio aqui do lado ó, aqui do ladinho de nicho vocês clicam, só como eu não é assim não, aí se o de vocês, aí vai aparecer meu histórico, meus vídeos, notícias, assistir mais tarde, vídeos marcado, como gostei então vocês vêem aqui ó, meus vídeos, vou juntar aqui ó galera, os meus dois, cinco bolos, cinco bolos né, mais só, creio, também galera, postei ontem e aí 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 então galera, então galera, voltei aqui e aí 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 burrão, no gostei e se inscreva pra ajudar aí que vocês viram, eu só tô com um pouquinho aí, galera então, vocês ajudam aí pra ajudar aí, viu galera então, terminando por aqui o vídeo e fui galerinha do youtube